Música Que agora não é enciclopédia, é a minha enciclopédia, uma coisa feita, o DVD é feito mais em casa, não é? A primeira foi gravada numa universidade em Lisboa que é o Iade, tive a ajuda do Sr. Mário, foi um senhor que eu aprendi muito com ele, ensinou-me muito, não me cobrou dinheiro nenhum para fazer o trabalho, e fez aquilo com o maior gosto, apesar dele nunca ter trabalhado com nada de hip-hop, ajudou-me muito, gostou muito de mim, e eu também gostei muito dele, pronto, e está aí o resultado, não é? Não sei se... pá, espero que todos tenham gostado do trabalho, Fiquei em segundo lugar nos documentários de Portugal, concorri com várias pessoas, que eu nunca estava à espera daquilo, pronto, eu mandei o DVD para lá, não foi para concorrer, foi apenas para dar conhecimento, mais conhecimento, não é? A nível Portugal, mundial, pronto, eu trabalho para o mundo, não trabalho só para Portugal, posso-vos falar agora do volume 2, deixando o volume 1 de lado, a história já está feita, a enciclopédia ainda está à venda para comprar nas FNACs, pronto, e a enciclopédia conta com participações de artistas nacionais, internacionais, pá, eu não afilmo só o pessoal com o nome, eu afilmo tudo o que é hip-hop, seja uma pessoa que esteja na rua, pá, tenho imagens, até posso dizer, isso não existe, nós dizemos mendigos, mas isso é a maldade do ser humano, uma pessoa que, o homem que andava na rua uma vez, eu estava, em cachoderei, ele estava lá sentado, mijado, todo mijado e não sei o quê, um bocado assim, bêbado, eu passei pela rua e ele olhou para mim e ele disse-me, hip-hop, hip-hop, aquela cena que moveu-me, fui para trás, falei com ele, e disse, então, mas tu gostes de hip-hop? E ele, ah, eu gosto, não sei o quê, e ele começou-me logo a rimar, puxei da câmera e perguntei assim, então, mas posso-te filmar aí? E ele disse na boa, o gajo deu umas rimas que ainda não estava à espera, nós, às vezes, que temos a mania de escolher e não sei o quê, nome X, nome não sei o quê, falandos e que se querandos, isso não interessa, hip-hop está no coração, é quem gosta e, pá, não escolhemos cores nem nada, desabeira, hip-hop é quem gosta, quem faz, tenho nomes como, desde o, pronto, Salaheddin, que é um gajo também da cru dos UTEN, afiliados, pronto, afiliados dos UTEN, Black Poet, daqui tenho artistas do Algarve, do Porto, de todo o lado, não vou dizer nomes, depois vocês vão ver, e há também tenho um bocado de, como é que se diz, o pessoal cá interpreta por bives, mas não é nada disso, isso já existe há muito tempo, mal dizeres, como dizem, pronto, como se diz, não é, um artista falar mal do outro e não sei o quê, esses confrontos aí, mas são cenas que já existiam há muito tempo, tem essas cenas aí, mas não é para o pessoal levar ao mal ou pensar que, enquanto se está a criar conflitos entre MCs, isso não é nada disso, pá, como diz o Pina G, isso tem que existir, não é, isso existe, ainda há poucos bives, tem que existir mais, disse o Pina G. Mas não é bives de mesmo, de um gastar e feitar e não sei o quê, pá, são confrontos líricos para ver quem é que tem mais capacidade lírica, isso não tem nada a ver com bives mesmo, nós aqui não ganhamos por isso, os americanos às vezes têm essa estratégia de fazerem bives, depois são amigos, isso é para vender, também tem que fazer isso cá em Portugal, não é, cenas para vender, não é para estarmos aí a falar mal dos outros, ah, não sei o quê, não sei o que mais, e depois estarmos a porrada, não, isso não, são, pá, são cenas, não é, espero que o pessoal não confunda as coisas, não confundam, isso é mesmo assim, pronto, pá, o DVD era para sair o ano passado já, já tinha falado em datas e, mas isso é um bocado mal, quando uma pessoa diz a data, o DVD sai na data X e depois não está aí, mas tem que perceber também que, pronto, as cenas às vezes têm que ser bem preparadas, têm que ser bem feitas e ajudadas, ou às vezes estou na montagem, trabalho com, pronto, estou a trabalhar com um amigo meu chamado Hugo, também é MC, brevemente vou-lhe conhecer aí também, e estou a fazer montagem com ele, não é, nós trabalhamos durante horas e horas e horas na montagem, depois tenho que chegar a casa e verificar tudo de novo, há falhas e não sei o quê, não sei o que mais, temos de voltar tudo atrás, e quero fazer uma coisa perfeita, não digo 100% perfeito, mas, pá, pelo menos 70%, não é, e também tem muito a ver com os MCs de cá, não é, às vezes tenho que ver o tempo só, porque a gente, nós cá ainda, muitos não viemos da música, combinamos com certas pessoas, mas as pessoas de trabalho, não sei o quê, não sei o que mais, e às vezes tenho que mudar datas, pronto, para mais tarde, não sei o quê, isso é que mete um bocado o DVD sair mais tarde, não é, as cenas demorarem mais um bocado, pode ser que quando os MCs de Portugal começarem a vender 30 mil, 40 mil cópias numa semana, pode ser que seja mais rápido as cenas, não é, espero que o meu DVD venda muito também, pá, e esse pessoal da internet, que anda muito a ter trabalhos na internet, tem de saber que isso dá muito trabalho, nós andamos, pá, a sacrificar aí, e a gastar dinheiro, e não sei o quê, com as barato, e depois para o pessoal pegar num DVD, ou num CD, e meter na internet, e todos a sacarem, não, esforcem-se. Ancociclopédia, brevemente, nas vossas TVs, nas ruas, em todo o lado, bro, peace, não.